Achei mais uma senhora simpática, aqui que a loja tá cheia. Tudo bom? Tudo bom. Como a senhora chama? Eunice. Dona Eunice é de onde? Eu sou da Bahia, mas eu tô em São Paulo há 46 anos. Gente, mas o povo da Bahia gosta do seu Sidney. Olha, já entrevistei tanta gente da Bahia aqui. Deixou parente lá na Bahia ou tá todo mundo aqui em São Paulo? Não, tem parente lá, infelizmente. Ontem perdi um irmão lá na Bahia. Ai, que triste. Morreu ontem, enterrou às 7 horas da manhã. E não deu pra senhora ir? Não, não deu. Eu não tô bem da coluna, fiquei com medo de passar mal na estrada. Meu convênio, só que em São Paulo. Mas a senhora vai sempre pra Bahia visitar a família? Eu ia em 2009, aí morava numa firma, pediu a casa, eu tive que comprar um apartamento, não deu pra mim. A vida é difícil, né? Meu Deus do céu. Agora, é por isso que a senhora compra aqui na Outra Farma, porque tem que economizar e tem que ter desconto, não é? Acho que em tudo que a gente compra. Esse remédio aqui custa R$ 22,50 aqui na drogarista, R$ 37,00. Tá vendo, gente? A dona Eunice, ó, é inteligente, sabe onde aperta as contas. Ela fez a economia dela, veio na Outra Farma. Dona Eunice, olha, a senhora indica a Outra Farma pra toda a família da senhora, viu? Da Bahia, se tiver parente aqui em São Paulo, porque o seu Sidney dá desconto mesmo. Só que é o seguinte, gente, você não pode tomar remédio sem consultar o seu médico. E nem pode comprar medicamento em outra farmácia sem consultar a Outra Farma, porque aqui tem desconto, dona Eunice. A minha sobrinha tem asma, os remédios dela, vai tudo aqui. Compra tudo aqui? É, meu sobrinho manda pras pessoas que vão pra lá. Tá vendo, gente? A dona Eunice, ó, tá ligadinha. Agora, onde a senhora conheceu a Outra Farma? Através de quem? Quantos anos eu conheço a Outra Farma? Eu tô sempre aqui na Praça da Água, em Jabaquara. Que legal! E a senhora é de que região aqui de São Paulo? Eu moro em Jardim da Saúde. Olha, próximo aqui, já fica até mais fácil. Mas, ó, quem mora longe pode vir de metrô. É só descer na Estação Saúde, que tem duas lojas do lado direito e duas lojas do lado esquerdo da Outra Farma. E quem vier de carro, gente, o estacionamento é grátis, dona Eunice. Prático demais, não é? Eu venho de ônibus, né? É bonito. Eu não pago, sou aposentada, não pago ônibus. Isso é bom. Agora, tem uma dica. O dia que a senhora não puder vir, a senhora pode pegar o telefone, ligar aqui na Outra Farma, 0 operadora 11 5591 1466, e fazer a pesquisa do medicamento. A senhora, por telefone, vai saber o seu desconto e a Outra Farma vai entregar na casa da senhora. Eu sei, mas acontece que eu tava vendo um tris de ferro lá na Niponta, mais caro que por aqui. Eu vim comprar o ferro aí, já baixei, eu ganhei até aqui. Aí é muito prático, tá vendo? Mas o dia que falar assim, ó, hoje eu não posso sair, eu quero ficar com a perna pra cima. Pode ligar. Pode ligar que a gente te entrega. Agora, dona Eunice, a senhora entende de internet? Não, não entendo nada. Não vou falar pra vocês, não vou mentir, porque eu não entendo. Mas as sobrinhas da senhora, os parentes, devem saber mexer lá. O meu sobrinho sabe, mas ele não tem também, ele vai nos amigos dele. Não, pode ir nos amigos, na Lan House. É o seguinte, pela internet, você vai ter Outra Farma dentro da sua casa. Ó, é ultrafarma.com.br, entra lá, coloca o seu medicamento, na hora, você já vê o seu desconto, cadastra, que a Outra Farma te entrega também com todo esse desconto. E divide no cartão. É, mas eu não tenho cartão, eu prefiro comprar em dinheiro. Ó, tá vendo? Agora, se você ir de casa e quiser no cartão, três vezes, gente. É bom que fica bem prático, não é, dona Eunice? Não, não, eu sou aposentada. Você quer pagar na hora? É, não, eu sou aposentada e durmo com a senhora à noite, ganho mais um salário, né, então eu prefiro comprar o dinheiro. Já tem o desconto, já paga a vista e já leva o medicamento. Mas também com esse desconto dá pra pagar na hora, né, pra algumas pessoas. Então, na drogaria de bala custa 37, por que que eu vou comprar lá, se eu posso vir comprar aqui? Bonitinha. Ô, seu Sidney, vamos levá-la pra gente, ó. Ó, gente, deixa eu lembrar mais uma coisa. Quando vocês descerem no metrô Saúde, que tem duas lojas do lado direito e duas do lado esquerdo, dona Eunice, tem que ter a foto do seu Sidney na parede. Por que só ele que dá esse desconto, viu? Agora eu vou aqui. Calculadora digital. Quanto que a senhora acha que economizou aqui hoje? É, o que eu tô falando, eu não sombei, só que o que eu tô falando aqui custa 22,50. Lá na, custa 37 reais, olha a diferença. Não. Esse aqui, ele ia custar 44,98, tá por 22,49. São quatro medicamentos. Gente, 89 reais de desconto. Esse desconto, aí dá pra ficar feliz com um desconto desse, né? É, se tem onde que compra uma brava, quem vai comprar lá mais caro? Sempre que eu posso vir aqui. Pois é, ainda vai sobrar um dinheiro pra senhora comprar uma perfumaria, comprar outras coisas, tá vendo? Vai sobrar lá no fim do mês. Isso é bom. Economia. Então tá, ó, foi um prazer, viu? Encontrar a senhora aqui. Gente, Ultrafarma tá no coração da gente. Dá um beijo. Obrigada.